Chega uma hora que ele diz, bom, eu já quase não leio mais, porque já não há mais muita coisa nova. Eu estou cansado de pessoas que são apenas inteligentes, ou seja, que não são profundas, que não vão muito adiante, são apenas inteligentes, apenas sagazes. Então é interessante percebermos que ele realmente conseguiu fazer coisas que são prodigiosas. E as suas posturas filosóficas, o que estava por trás? O que estava nos bastidores de ter chegado a níveis tão elevados de expressão, tão bela de verdades filosóficas? A vida de Fernando Pessoa é tão comum quanto a sua literatura é incomum. É proporcional, é curioso isso. Houve um crítico literário, que não me recordo o nome agora, que falava disso, inclusive. A sua vida é absolutamente banal. O que não tem nada de banal é a sua obra. Então a vida dele é simples. Aí começa a viver em moradias muito simples. É engraçado, uma das passagens do seu diário, ele tentando ver quantos dólares ele precisava para sobreviver. Porque ele fazia o mínimo. E o resto do tempo ele ia escrever. Então ele trabalhava em dois escritórios, fazendo tradução, sobretudo de textos comerciais. Ele ia, em geral, nesses escritórios, duas vezes por semana. Ou seja, ele ganhava a quantidade mínima de dólares para sobreviver. Sobreviver para ele era um aluguel num local muito modesto. E quase todas as noites ia a um café chamado a brasileira, onde se diz que ele tomava doses bastante significativas de vinho, cerveja, inclusive cachaça. Uma cachaça que ele gostava muito, que era a águia imperial. Então ele calculava basicamente o que ele usava para isso. E ele trabalhava o suficiente para isso. Antes do tempo era escrever. Escrever, escrever, escrever para jornais, para revistas. Aos poucos ele vai começando a abrir um espaço no mercado editorial. E vai se envolvendo também com jovens escritores e poetas da época. E chega um determinado momento que ele começa a falar no seu diário e escrever, que ele também escrevia para vários correspondentes, que ele se sentia sozinho nesses locais. Que ele ouvia as pessoas, mas parece que o que as pessoas falavam era sempre a mesma coisa. E que ele preferia dialogar com os seus heterônimos, porque o entendiam. E as pessoas não conseguiam entendê-lo. As pessoas eram, às vezes, muito interessantes, do ponto de vista de serem intelectuais, de conhecerem muitas coisas. Mas quando ele tentava puxar um pouco mais para cima, não iam. Não acompanhavam. Então ele se sentia meio solitário no meio desse grupo. E aos poucos vai se afastando. Com exceção de Mário de Sacardeiro, que vai ser seu amigo até a morte. Mário de Sacardeiro se suicida em Paris em 1916, 1917. E ia ser um amigo correspondente até a morte. Os outros ele vai, aos poucos, se afastando.